Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje tem a alegria de celebrar a memória do martírio de Santa Maria Gorete. E eu gostaria de fazer esta humilha em duas partes. Então quem quiser saber tudo terá que vir amanhã para ter as cenas dos próximos capítulos. Então, quem foi essa menina que inspira a tantos e que desde cedo se tornou para toda a igreja sinal de castidade, pureza e inocência. Com testemunho da própria vida e derramamento do próprio sangue. Maria Gorete nasceu no dia 16 de outubro de 1890 e logo no outro dia ela foi batizada, foi batizada Maria Teresa Gorete. E carinhosamente era chamada de Marieta, Mariazinha em casa. De família muito pobre, passaram de cidade em cidade, porque o seu pai, Luíde, trabalhava no campo. E as regiões por onde ele passava, às vezes, passando por privação, aquela região ele não tinha como se sustentar. Então ia passando de região em região, de modo que ela não fincava raízes em lugar algum. Até que foram para uma região bem pantanosa, para trabalhar a terra. E o seu pai, que já estava doente, morreu cedo. Morreu naqueles campos úmidos, ele tinha contraído malária e morreu com 41 anos. E aquela menina, novinha, aprendeu a tomar conta de casa, porque a mãe foi substituir o marido no trabalho do campo. Já que tinha que colocar comida em casa. Então, Mariazinha, Maria Gorete, ficava em casa tomando conta do seu irmão mais novo. E arrumando, lavando roupa, isso com seis, sete anos. Lavando roupa, fazendo comida e cuidando do seu irmão. Quando, por ocasião da morte, quer dizer, já antes, antes de o seu pai morrer, ele dividia uma casa com os serenelli. Isso é, como eles não tinham condições sequer de manter uma casa, ele dividiu a casa. Os Gorete e os serenelli dividiram uma casa. O pai, Giovanni, tinha um filho, Alexandre e serenelli. E o seu Luiz Gorete, com a esposa, e os seus filhos, dividiam aquela casa. E Gorete fazia comida e cuidava da casa para todos e tratava Alexandre, que era nove anos, oito anos mais velho do que ela, tratava como um irmão. Antes de Luiz morrer, o pai de Gorete, como que, pressentindo que algo mal se aproximava, pediu que a esposa fosse embora. Mas ela não tinha como deixar, porque eles tinham dívidas naquele campo e ela não tinha como se manter. E ali ficou. Pois bem, com o passar dos anos, quando o Gorete já tinha em torno dos seus dez a onze anos, aquele rapaz, Alexandre, começou a olhar de uma maneira diferente para aquela mocinha, para aquela menina, magrinha, doente também, abaixo do piso, mas olhava para ela com um olhar diferente. Ao mesmo tempo, no coração de Maria Gorete, surgia, nascia um desejo profundo de amar nosso Senhor e de amar nosso Senhor radicalmente. De modo que o desejo de receber Jesus na Eucaristia crescia ainda mais, já que, na época, só se fazia a primeira comunhão com doze anos. E ela tinha, aquele desejo já havia surgido no seu coração mais cedo, mas ela ali, com o coração pulsando aos onze, não tinha como receber a comunhão e ela começou a insistir com a mãe, para que a mãe a preparasse para receber a Eucaristia. Mas a mãe era analfabeta e disse, minha filha, eu não sei ler. Eu não tenho como iniciar você na doutrina. E conseguiu que uma senhora piedosa, da redondeza, à noite, desse formação para ela. Então, ela trabalhava durante o dia em casa, já ajudava também no campo, ajudava a mãe. E, à noite, ela ia se preparar na catequese, para que ela pudesse receber Jesus na Eucaristia. Meus irmãos, aqui a gente já pode perceber essa graça sobrenatural presente no coração daquela mocinha de, por causa de Deus, estar disposta a tornar a sua vida, de alguma maneira, mais pesada. Mas, se o prêmio que ela receberia é um prêmio sobrenatural, é um prêmio que vale para a vida eterna, todo sacrifício aqui na terra, vale a pena. Meus irmãos, nós precisamos, nas nossas orações, pedir a Deus que Ele coloque no nosso coração esta certeza. Eu não tenho dúvidas, já falei aqui outras vezes a vocês, eu não tenho dúvidas de que, se você descobrisse que, entrar na igreja do Cristo Rei, pela manhã, entre as seis e as sete, se isso lhe restaurasse a saúde, lhe rejuvenescesse alguns anos, imagine, se a cada entrada na igreja do Cristo Rei, você rejuvenescesse um mês de vida. Nossa, imagine, depois, se um mês de vida, quer dizer, nem é bom tanto, porque senão você daqui a pouco viraria bebê, né? Mas, que você rejuvenescesse, as pregas do rosto fossem desaparecendo, as estrias desaparecendo, as celulites sumissem, as doenças desaparecessem, os cabelos brancos se empretejassem novamente. Nossa, gente, você viria à igreja, porque você iria receber aquelas graças, a saúde do corpo, você teria mais sabedoria para, no seu emprego, ganhar mais dinheiro, e melhorar a sua situação financeira, pagar as suas dívidas. Mas, será que você vem com alegria semelhante, e que deveria ser maior, se você, todos os dias, quando aqui na igreja do Cristo Rei, entre as seis e as sete da manhã, você recebe o corpo de Cristo? Você recebe aquela graça maior que não pode ser oferecida neste mundo, o corpo, sangue, alma e divindade, a graça da vida eterna, o bem mais precioso. Pois bem, às vezes, nos fazemos presentes, mas sem essa alegria no coração, de modo que, quantas vezes participamos, e às vezes, com um certo pesar no coração. Ah, você sai de casa, você acorda, já, como eu gostaria de ficar dormindo. Não estou falando que não haja mérito, quando você, mesmo assim, se levanta e vem. Mas, como seria mais bonito, se você, ao se levantar, dissesse, eu vou receber o meu Senhor. Eu vou ouvir a sua palavra, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Eu vou receber o bem mais precioso, a palavra de Deus e o corpo de Cristo. Como eu sou feliz por ser católico. Como eu sou feliz por poder vir a pé, se você mora aqui pertinho da igreja. Como eu sou feliz por ter condições de vir de ônibus, de bicicleta, de moto, de carro. Mas eu consigo vir à missa e receber a palavra de Deus e o corpo, sangue, alma e divindade. Então, esta alegria, que, de alguma maneira, talvez eu passe o dia mais pesaroso, mais cansado, porque não dormi tanto quanto gostaria. Mas, o que eu recebi, sobrepuxa, ultrapassa em muito aquilo que eu perdi. Pois bem, aquela menina, então, trabalhava pesado durante o dia. Comia pouco durante o dia, porque nos relatos da biografia de Santa Maria Goretti fala que, muitas vezes, a sua mãe chorava porque não tinha pão. Pão para dar aos filhos. E pão aqui não é uma maneira genérica de falar que ela não tinha comida. Não, não é que ela não tinha comida. Ela não tinha nem pão para dar aos filhos. Pois bem, aquela menina de uma vida difícil, trabalho pesado, alimentação totalmente inadequada, porque ela era macérrima, era magra, desmiliguida, desnutrida, doente. Mesmo assim, à noite, ela ia para a catequese, porque tinha uma senhora que poderia prepará-la para ela receber a Eucaristia. E assim aconteceu. Ela, com 11 anos, na festa de Corpus Christi de 1902, lembra que ela nasceu no dia 16 de outubro de 1890, então ela tinha quase 12 anos, mas ainda não tinha, tinha 11. E naquele ano, a festa de Corpus Christi caiu no dia 29 de maio de 1902. E ela começou a se preparar, passou uma semana de exercícios espirituais para receber Jesus na Eucaristia. E antes ela teve, ela procurou o padre onde ela receberia a primeira comunhão. E o padre deu a ela uma pequena formação sobre a paixão de nosso Senhor. Leu os relatos da paixão e explicou. E ela voltou para casa dizendo, Mãe, eu não sabia, mas o padre me falou que todas as vezes que nós pecamos, nós renovamos a paixão de nosso Senhor. Nós o fazemos sofrer novamente. Eu não quero pecar mais nunca. Eu prefiro a morte ao pecado. Aquela consciência de que eu não quero dar essa tristeza a nosso Senhor. Eu não quero entristecer-lhe o coração. Prefiro que eu morra a renovar a morte de nosso Senhor. Percebe, meus santos, o quanto isso deve nos inspirar, esta piedade de dizer, meu Deus, concede-me esta sabedoria tão profunda no meu coração, não apenas no intelecto. Nós sabemos disso. Mas nós não sabemos no coração. De modo que, com quanta facilidade, pecamos por bobagem. Dizendo, ah, é pecado venial. Quando não, até pecado mortal. Ah, é pecado venial. Mas todo pecado é uma renovação daquela maldade que pesou sobre nosso Senhor. E com quanta indiferença cometemos os pecados chamados de estimação. Os pecados, entre aspas, bobinhos, dos quais não nos esforçamos em nos desligar. Pois bem, ela chegou em casa com aquela certeza de que preferiria a morte. Recebeu Jesus na Eucaristia e quando chegou em casa, disse, mãe, eu prometo, eu procurarei ser melhor a cada dia. Ela queria, com as suas palavras simples, ela estava se propondo a ser santa. para agradar a Deus. Cocomitantemente, ao mesmo tempo, lembra? O Alexandre Serenelli estava se aproximando dela, olhando-a de uma maneira diferente e convidando-a ao pecado. E ela, de maneira nenhuma, resoluta, de modo que tentava, não disse a mãe, porque ele tinha dito que mataria também a mãe se ela o dissesse. Ela não disse a mãe, mas tentava sempre ter a mãe por perto ou algum dos irmãos. Até que no sábado, 5 de julho de 1902, então ela recebeu a comunhão no dia 29 de maio, então, um mês depois, naquele, o mês de junho daquele ano, teve cinco domingos, então ela comungou seis vezes. só se comungava aos domingos. Então, ela comungou no dia de Corpus Christi e nos cinco domingos de junho. No dia 5 de julho, ela estava resoluta a, no outro dia, ir receber Jesus na Eucaristia, no dia 6 de julho. Só um parêntese, ela tinha que caminhar quatro horas numa estrada empoeirada, sob o sol, em jejum, para receber a Eucaristia, porque na época, a disciplina da igreja dizia que o primeiro alimento a ser recebido era o corpo de Cristo. Não se podia comungar, não se poderia comer alimento algum. De modo que, se você comungasse, por exemplo, às 11 da manhã, você teria que ficar em jejum até às 11 da manhã. Pois bem, ela estava resoluta a, como nos outros domingos, caminhar quatro horas, ir a pé durante quatro horas para receber Jesus. Aqui, meus irmãos, é um tapa na cara, né? Com quanta dificuldade aquela menina, desnutrida, doente, porque depois, quando fizeram autópsia no seu corpo, viram que ela já tinha malária. a mesma doença do pai, desnutrida, abaixo do peso, doente, mal alimentada, ela caminhava, no mínimo, quatro horas para ir à igreja, receber a comunhão. E nós, às vezes, faltamos à missa dominical por uma bobagem. Pois bem, ela então, com aquele desejo, estava ali, se preparando para isso, naquele sábado, para no outro dia receber Jesus, naquele mesmo sábado, o Alexandre conseguiu sair furtivamente dos trabalhos no campo e foi para casa onde a encontrou sozinha. Pegou-a e a convidou ao pecado e ela, decididamente, disse que não. Ele pegou uma chave de fenda, era um instrumento para furar o couro, como se fosse uma chave de fenda pontiaguda, e deu-lhe 14 punhaladas que lhe perfuraram o coração, o pulmão esquerdo, o diafragma e o fígado. Foi submetida a uma cirurgia de duas horas sem anestesia. e os médicos admirados de que ela ainda, aquela menina, desnutrida, doente, abaixo do peso, estivesse viva depois de tanto sangue que havia perdido. E ela ainda estava viva, sua mãe foi a ela e ela disse, mãe, eu perdoe o Alexandre. O padre, isso já era domingo, já era 6 de junho, já no outro dia, no outro dia, o padre da igreja onde ela ia receber a comunhão foi até ela levar a comunhão. Ela que tanto queria receber Jesus na Eucaristia. Ele levou, mas o padre antes perguntou, minha filha, Jesus nos ensinou a perdoar. Você perdoa o Alexandre? E ela disse, perdoa o padre e eu quero que ele esteja comigo no paraíso e no céu eu vou rezar por ele. Recebeu a comunhão e algumas horas depois ela faleceu. Resumindo apenas aqui para amanhã, vocês saberão a história completa. O Alexandre será preso, mas no dia 24 de junho de 1950, 48 anos depois, ele estava ali na praça de São Pedro, convertido, com a mãe de Maria Gorete participando da sua canonização. Ela obteve de Deus por meio das suas orações a graça da conversão daquele que havia apunhalado 14 vezes. Na prisão ele teve uma visão de Maria Gorete que lhe apresentava 14 lírios e que quando ele tocava os lírios se transformavam numa luz chamejante significando as 14 punhaladas que ele havia infringido nela mas que ela havia rezado pela sua conversão. Meus irmãos, que neste dia de Santa Maria Gorete peçamos a Deus por intercessão desta menina santa algumas graças, tantas graças, mas algumas graças em particular. um amor decidido a Nosso Senhor ao ponto que estejamos dispostos a morrer para nós mesmos a pecar. Segundo, um amor profundo à Santa Missa, à Eucaristia, à Palavra de Deus, de modo que sejamos dispostos a sacrificar algo da nossa vida mas a não perder já que nós até podemos receber Jesus todos os dias. não é mais como antigamente só aos domingos e terceiro que Deus nos conceda por intercessão de Santa Maria Gorete a graça de perdoar aqueles que nos fizeram o mal. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe 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 Obrigado.